Bom dia, Juan, de novo. Bom dia, de novo. Bom dia, Miguel, de novo. Bom dia. Miguel, acorda, Miguel. Bom dia, Sofia Mariana. Bom dia. Bom dia, Javi. Oi, bom dia. Bom dia, Yasmin. Bom dia, tia. Bom dia, Isadora, linda. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Quem for gente aí, fala bom dia. Bom dia. Aí. Só ouvi uma gente. Bom dia, gente. Ah, outra gente. Ó, quem for gente, tem que falar bom dia. Bom dia, Brian, desaparecido. Bom dia, Matheus, de novo. Bom dia. Bom dia, tia. Bom dia, eu falei bom dia, você não me respondeu. Eu fui pegar o material, que eu esqueci do material. Bom dia, Brian. Tia, ontem eu fiz todas as tarefas. Oi, tia. Oi, tia. Bom dia. Bom dia, Brian, desaparecido um monte de vezes. Bom dia, Sofia. Você nem apareceu no dia do seu aniversário? Foi passear, né? É que eu tava lá na praia. Eu ia pra até quarta. Você sabe pra onde eu fui? Eu ia pra até quarta. Quarta era o dia do meu aniversário. Você sabe pra onde eu fui também? Eu fui pro clube. Eu voltei de noite. Eu voltei de noite. Eu voltei de noite. Ó, presta atenção. É. Japões. Nós vamos fazer uma atividade de arte que era pra vocês ter pego lá na escola ou imprimido em casa. E eu peguei tudo. Eu peguei tudo. Você usa todas as tarefas de folha para a escola. É. Essa é a tudinha que eu passei. Peguei tudo, tia. Qual que é? Eu pesquisei. Agora é uma tarefa xerocada. Mostra pra mim. Na verdade, não. Quer dizer... Não, não é. Tá, peraí. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Essa que eu tô falando, ela é de arte. Vou mostrar pra vocês. Ela vai valer ponto. E ela não é pra colar no caderno. Ela, vocês vão me entregar. Não é pra colar no caderno. Não é pra colar no caderno. Vou só deixar a Alicia entrar aqui, que aí eu já mostro pra todo mundo. Bom dia, Alicia. Vai ser prova, tia? Ela vai valer nota. Bom dia, Alicia. Vai ser prova? Ela vai valer nota. É essa daí. Bom dia, ela vai valer nota. É o quê? Pai do cabeçalho. Ah, colou? Colou? Não deixa. Já colou. Não deixa. Não tem nada, não. É. O quê que vai ter agora? Colou a nota no caderno depois. O quê que foi, Alicia? Sorria. Hoje é sexta-feira. Ela tá falando com você. Oi, tia. Oi, Brian. Eu não tô escutando o senhor direito, só que esse aqui é bom. Peraí. 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 É essa a tarefa? É essa? Aham, é essa. Peraí só um pouquinho. Deixa eu ver. Não tem mais. Não tem mais a do peixe. Outra coisa bagunçada aqui, mãe. Qual que é a tarefa, professora? Hã? Qual que é a tarefa? Vou mostrar aqui agora. Deixa só eu tentar aumentar um pouquinho esse volume aqui, mas eu não tô conseguindo não. Aqui tá o quê, o volume? Tá bom aí? Tá. Vou mostrar agora. Ó, a tarefa é essa. Gente. Essa, ó. Não dá pra ver metade, só dá pra ver um pouquinho. Tá bom. Márcia, não é essa aqui não? Essa aqui é a primeira parte. Essa é a segunda parte. Ai, tem peixe também. Ó, é do Romero Brito e de um peixe. Essa peixe também? É uma que tem um peixe e essa que tá escrito Romero Brito. Eu sou o quê? Eu vou pegar pra você. Romero Brito. Essas duas. Bom dia, tia. Bom dia de novo, Luiz Felipe. Luiz Felipe. Vê se você tem essa tarefa aqui, ó. Vê se você tem essa atividade aqui, ó. Tia, meu tia. Tem? Minha mãe. Tenho tia. Essa folha e essa daqui. Eu tenho, tenho, tenho. Essa também, ó. Essas duas. Sim. Então pega aí as duas. Alícia sorria, Alícia. Sorria. Sorria. Hoje em dia, a mãe vai estar muito animada. A mãe vai estar muito animada. É? Ontem eu fui buscar as tarefas da minha e a tarefa de geografia só tinha uma página nas que me entregaram. A primeira folha, a segunda não veio. Ah. Isso aconteceu comigo também, que hoje os meus alunos tinham uma tarefa que era pra pegar e na verdade não entregaram. Entregou pra um pouco de aluno, um pouco não pegou, mas foi na escola. Ah, sou. Difícil. Difícil. Respira. Ó. Eu peguei, mas aí depois... Ela fez, só que aí ela ficou sem fazer a outra porque não entregou e eu olhei tudo. Eu peguei de setembro e outubro inteiro. Denise, a gente tem que fazer assim, ó. Cheira a velhinha. Não, como é que é? Cheira a florzinha. Sopra a velhinha. Sopra a velhinha. Trezentas vezes. Ou não tá? É isso, por favor. Não, era só isso. Ó. Eu vou agora. Eu vou perguntar. Ai, cadê? Pra mim, cadê? Eu sei a tarefa. Tia. 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 Mudei meu nome. Tia. Juan, você tem a tarefa? Tia. É muito bem. Tia. É muito fácil. Pou, bó, bó, bó. Pou, bó. Pou. Pou, bó, bó. Pou, bó, 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 bó. Tia. Tia, pô, bó. Tia. 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 Tia, pode brincar. Tia. Tia. Tia, no final pode pintar essas letras aqui? O Brian não tem. Tia. Isadora tem? Tem. Matheus tem? Tem, tem, tem. A gente você tem, né? Não. Eu tenho as duas. Miguel, você tem? Tem, Miguel? Tem, a Sofia e a Faria tem. A Alícia, você tem? O número da Alícia travou. Luiz Felipe, você tem? Vitor Moreira Vilela? Eu não tenho certeza por quê. Eu sou doente. Alícia, você tem a tarefa? Tia. Tinha uma fone ali? Tinha, ela tá te perguntando. Tenho, tenho. Tá, e o Vitor? Então, só o Brian que ainda não tem, né, Brian? Depois pede pro sua mãe buscar na escola. Aí você faz. E quando fizerem o simulado, vai ser semana que vem, simulado. O Miguel, no caso, ele colou, ele leva o caderno, viu, Miguel? Pra me dar nota, tá? Tinha, eu posso falar agora? Pode. Pode pintar? Agorinha, eu vou explicar. Ó, presta atenção. Quem ainda não levou pra mim as avaliações? Outra deve... Oi, tia! Oi, tia! Você tem isso? Vitor? Tia! Oi! Nós vamos fazer atividade de arte na folha. Foi eu, tia! Pegou suas folhas lá na escola? Busquei! Mamãe, papai, vai levar, tia! Tá bom, meu amor. Ó, quem não levou ainda? As avaliações, levem, por favor. Tia, eu não tenho que avaliação. Hã? E que avaliação isso? Vou explicar agora, ó. Vou colocar lá pra me explicar. Eu já tô fazendo o cabelo. Eu já tô fazendo o cabelo. E o que é hoje? Onze! Onze! De setembro! De setembro! Hoje é a Universidade da Helena, minha prima. Sofia Mariana, você quer falar alguma coisa? Sim! É pra levar, senhora. Hoje! Pra levar hoje? Sofia Mariana! Até a menina sumiu daqui. Fazer isso, Sofia! Você está fazendo isso? É o que, Sofia Mariana? O que é isso? Hoje não! Não, você pode levar no dia, depois do simulado. Quando fizer o simulado, aí você vai levar, aí você já leva isso aí. Hoje não! Tá! A gente explicou o que é pra fazer? Não, mãe! Ela tá conversando ainda. Tinha! Todo mundo terminou o cabeçalho? Professora! Professora! Pode pintar, senhora filha, tem um mero brito. Peraí! E dá quatro copos. E dá quatro copos e duzentos. Eu estou de ver o que é isso aí. Ai, gente, falou que é isso aí. É! Onde? Onde? Onde é que? Onde é que é tudo? Não pode ter um livro. Aqui, olha. Onde é que é o mundo? Aí eu ponho aqui. Na hora que eu vou. Mas o copo dá errado, né? Dá errado o copo. Dá errado os microfones. Eu fiz os três primeiros. Do 250. Primeiro eu ponho. Tia, o que é que eu tô fazendo? Eu vou desligar todos os microfones. Oi, Davi. Consolente é o quê? Peraí que eu vou explicar. Não faz, não. Eu só tô desativando os microfones. Vendo se o Vitor Hugo tem a tarefa. Vitor Hugo, eu não tô te vendo. Não tá me vendo? Deixa eu ver agora. Hoje é pra entregar na escola? Isso? Hoje não. Vocês só vão entregar depois que fizer o simulado. O simulado é quarta-feira que vem. Aí depois, a hora que for levar o simulado, leva essa. Sim, agora eu vou. Tia, eu ainda... Eu não sei o que que é pra escrever nessa linha aqui. Mas aí fica sempre fofinha na cara. Qual linha? Essa linha aqui que tem aqui, tá escrito séries. Qual que é a sua série? Segundo ano A. Eu vou pagar. Segundo ano A. Eu tô tentando... Segundo o número ordinário. O que é isso? Imprimir a tarefa. O que é isso? O que é isso? Tá, amor. Tá, tô esperando o Vitor Hugo. Você vai conseguir. Não, eu devia estar imprimindo que a tarefa é de hoje. Ai! Meu pai devia ter imprimido tudo, né? Agora você vai conseguir Vitor Hugo Vitor Hugo Vai conseguir Ou eu posso começar Vou pegar o Então vamos lá Agora eu quero todo mundo de microfone Desligado pra me ouvir Pinte as Consoantes do nome Do artista que estamos Estudando Vou sair daqui Só pra vocês Relembrarem Vocês vão ligar o microfone agora Quando eu pedir pra desligar Vocês desligam de novo Liguem o microfone Pra vocês me responderem Quais são as vogais? A, E, O, I Não, eu quero as vogais normal Quais são as vogais? A, E, O, I I, R, I, O, I Isso A, E, I, O, I As outras letras do alfabeto são Quero só saber o nome Como se chama? Consoante Então, presta atenção As folhas são as vogais As outras letras do alfabeto São consoantes Então, aqui no caso Vocês vão pintar Somente as consoantes Por que vocês não vão poder pintar aqui? O ó O ó O ó O ó O ó Nem o ó Nem o ó Nem o ó Então, podem pintar Somente as consoantes Podem pintar Podem pintar Com os consoantes, por favor Eu posso falar? Pode Pode pintar Não dá muito Ou tem que ser da mesma cor O ó O ó O ó O ó O ó O ó O ó O ó O ó O ó O ó O ó O ó O ó O ó O ó O ó O ó O ó Mas só que assim Eu não entendi direito Então, será que a senhora tem como marcar É, é, marcar, é, as vezes que não é pra pintar Você só não pode pintar Você só não pode pintar a vogal Você não pode pintar nem a Nem i, nem o e nem u Só é E nem é Nem a, nem é, nem i, nem o e nenhum Ah, tá falando que não ouviu a primeira vez e a outra tá intrometendo Tia Oi, Asma Pode pintar colorido? Pode Pode pintar colorido Só não pode pintar a vogal Caprichem na pintura Terminou, Isadora? Tia Vitor U Vitor U Conseguiu imprimir, não? Não Enquanto vocês vão pintando Enquanto vocês vão pintando Eu vou falar de novo Pra quem não levou as avaliações ainda Ou tiver faltando alguma avaliação Por favor, levem lá na escola Quem for terminando, coloca aquela mãozinha azul aí pra mim ver Tia 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 Oi T faz parte do A Tia 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 Amarela Amarela Aham Não tem nada não Sofia Maria Terminou Vitor Vitor Terminou Vitor Vitor Terminou Foguinho Olá Tenha santa paciência Pode ir pra lá Vitor 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 Que não me escuta Você viu minha mãozinha? Vitor Tia 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 Parece que o Vitor nem tá na aula Ele tá Mas ele também não tá ouvindo Podemos passar pra número 2? Não Tia Falta só mais duas Tia Já tô na 3 Vitor Vitor Terminou 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 Vitor Não Tá terminando Tô Termina e me fala Daniela Oi Vou aproveitar que eles estão pintando Pra mim não atrapalhar a aula Ah Eu sou ansiosa demais Sabe Eu não espero ler e tudo E fiz Eu adoro pintar as letras tudo Foi erro meu Eu que sou ansiosa Né Então eu vou tirar outra cópia Ela tá fazendo pra acompanhar Mas eu vou tirar outra cópia Como vale nota Pra ela pintar bonitinho depois Ah tá Ela não Tá Ah por isso que ela tá nervosa É Tá nervosa Eu falei pra ela que eu vou tirar outra cópia Mas ela tá aqui Ela é estressada Eu sou ansiosa E ela é estressada Tensa Não Isadora Pode ficar tranquila Tá bom Mas você faz mais bonito ainda Tá bom Então pronto Obrigada De nada Pode ficar calma Deixa eu falar só um negócio Teve um dia que eu fui pintar uma coisa Teve um dia que eu fui pintar um negócio Né E eu tinha colado o trem antes de pintar Eu colei o trem Quando eu fui pintar rasguei o trem tudinho Todos terminaram? Só quem não terminou Fala pra mim que não Fala só o nome pra mim Quem não terminou É porque quando eu compartilho a tela Eu não vejo todos vocês Eu fico vendo só quatro Aí quem não conseguiu terminar Só fala pra mim o nome Quem não terminou Eu não terminei Tia Aí Acabei de terminar Agora Terminou? Terminei Então vamos pro número dois Ó Presta atenção Peraí que eu vou só Aí Preencha os quadrinhos Observando o nome acima Observando qual nome? Qual o nome que vocês vão ter que observar? Tem Romero Brito Romero Brito Romero Brito Quantas letras tem? Não é pra ninguém falar É só pra vocês mesmos Mesmo contarem E colocarem dentro do primeiro quadrinho Quantas letras tem? Sem falar Cada um faz o seu Posso passar pra B, né? Letra B Não Nossa Não contou até agora Tia Peraí que eu sumi meu lápis Tia Meu lápis sumiu Ah não, gente Você tá brincando comigo Ô mãe Meu lápis sumiu Letra B Quantas vogais Lembrem-se quais são as vogais Que a gente falou agorinha As vogais Eu já fiz a letra B Agora vou passar pra C Quantas vogais tem nessa palavra Romero Brito? Braia Letra C Quantas consoantes? Agora só as consoantes C Sim Letra D Quantas sílabas tem o nome Romero? Agora só o nome Romero Brito não Quantas sílabas tem o nome Romero? Brito Quantas sílabas? Quantas sílabas tem o nome Romero? Três Quem tá gritando aí, gente? Eu Não é pra falar não É pra você anotar aí Ah, tá Já fez a letra A? A letra B, Vitor? 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 Oi Você já fez a A? Você já fez a A? Já A B? Também A C? Já também E a D? Não, a C? A C já E a B? E a D? Também Então, letra E Quais letras se repetem três vezes? Tem duas letras que se repetem três vezes Vocês vão colocar quais são essas letras? Olhem bem E coloquem uma no quadradinho E a outra no outro quadradinho Ela tem que repetir três vezes Pronto? Vitor, pronto? E eu parei quando terminei ainda não Peraí, Tino Eu vou Vou Então A letra E Quais letras se repetem três vezes? Tem duas letras que tem três dela E tem outra letra que tem três também Sim, pode passar pra aula porque eu já terminei Letra F Qual letra? Tia, eu mandei essa carinha porque eu mandei uma carinha de som Que eu tô Qual letra se repete duas vezes? Agora tem uma única letra que se repete duas vezes Duas Pode falar? Não Como é isso? Ninguém é pra falar Tem uma letra que se repete duas vezes Letra G Quais letras não se repetem? Tia, calma aí que eu tô na S Tem quatro letras que não se repetem na palavra Romero Brito No nome do artista Romero Brito Tia, deixa eu te fazer uma pergunta Aqui na F tá escrito Qual letra se repete duas vezes? Mas aqui só tem um quadrinho Porque só tem uma letra que tem ela duas vezes Olha na palavra Romero Brito Tem uma letra que tem uma letra que tem ela duas vezes Uma única letra Ah, já sei coquete Então coloca E agora a letra G Agora a G Quais são Quais letras não se repetem? Só tem uma de cada São quatro letras que não se repetem São quatro letras que não se repetem Tia, serve como letra e como vogal? É, letra, agora é letra Não importa qual que é, é letra Letra Qualquer letra, vogal, consoante, qualquer letra Pronto, já terminei Agora a gente pode passar pra três Podemos? Todos terminaram? Sim Felipe, Guilherme, bom dia Bom dia Nós estamos fazendo uma atividade de artes Que está valendo nota Atividade A atividade é essa daqui, ó Na folha E não é pra colar no caderno Não é pra colar no caderno Quando vocês fizerem o simulado Vocês levam junto com o simulado pra escola Nós estamos na número três O meu aqui tá colorido Não veio não, professora Veio com o Jake Hã? O Felipe não veio Quem veio foi o Jake Ô Jake Você veio no lugar do Felipe? Cadê você? Não tô vendo sua carinha Você vai ter que fazer todas as atividades Não tô vendo a sua carinha Você tá muito escondido Aí Agora vi Eu vi Agora quero ver você Vê Escuta O meu aqui Tá colorido Então é melhor pra vocês verem Vou ampliar mais um pouquinho Peraí Aqui E aqui do lado A gente tem a imagem do Romero Brito Todo mundo tá vendo, né? Tá? Sim Agora Observe a pintura de Romero Brito E pinte o peixe Do seu jeitinho Vocês é que vão escolher Como vocês vão querer pintar O peixe de Romero Brito Podem começar Pode ser só bonita E esses Enquanto vocês vão pintar É só pra pintar mesmo O nome do artista, né? Eu vou explicar aqui pra eles Enquanto vocês vão pintando Eu vou explicar pro Guilherme Pro Felipe Ou pro Jake Que comece a entrar agora Jake Ó Tia Oi Essas bolinhas aqui Pode pintar? Pode Aqui, ó O dele tá pintado Tá vendo, ó? Pintou o fundo de uma cor E as bolinhas de outra cor Tá vendo, Yasmin? Aham Obrigada É A minha irmã tava precisando Do meu celular Tem como de você Repetir? Repetir o quê? Qual? Qual número? A letra Qual letra Você repete Em duas vezes? Você vai ver Tem duas Deixa eu ver Tem uma letra, Vitor Que repete duas vezes Você vai colocar Qual letra que é? Felipe Guilherme Jake Jake Guilherme Vocês vão pintar Somente As Consoantes No nome Do artista Romero Brito Quais são as vogais? Falem pra mim Quais são as vogais? As vogais Fala Quais são as vogais? Ó E E Ó E Ó Então Essas aí Vocês não vão pintar Só vão pintar Com soante Pode começar Então a gente vai pintar R E A gente vai pintar A gente vai pintar Esses dois T É Só não vai pintar a vogal Pode pintar com uma única cor Ou colorido Que é uma única cor Que dá uma cor bem Liga Com a cor Que é amarela Eu vou Ele é bem Vivo E amarelo também A vovó não tá passando bem Eu vou lá ver um pouquinho Tá? Aí se a professora perguntar alguma coisa Tá? Eu queria Quando vocês terminarem de pintar É só me avisar Essa daqui agora Eu vou passar pra outra parte Beijo Tchau